O que me cala é o medo, o medo e a insegurança, porque aí eu me retraio e tento escutar o silêncio dentro de mim. Então, as situações que me cala é o medo e a insegurança, é a pressão da sociedade. É a pressão da sociedade com relação à beleza, dos corpos ditos como perfeitos, com relação à profissão, carreira, maternidade. O que me cala é a solidão, não a solitude dessa que a existência já nos impõe, a solidão de não ter com quem contar, não é nada, cheio de gente. O que me cala é a violência, o feminicídio. O que me cala é a história de vida e sofrimento de tantas de agora e tantas de muito tempo atrás que vieram antes. O que me cala é a demanda, a cobrança, a expectativa. A falta de escuta, minha e do outro, os excessos de opiniões, de informações, a pressa, essa vida corrida sem tempo para contemplação. A utilidade da vida me cala, não só me cala, mas cega também, me tira o sentido de humanidade. O que me cala é a injustiça. É aquele que não foi iniciado pela pessoa que o pratica, mas que tem um lastro histórico imenso. O que me cala é a injustiça. Na história da opressão e da desigualdade. Na história que constrói lugares de subordinação e que tentam nos fixar neles, nos aprisionar eternamente a eles. Toda vez que sou tratada como indigna, de liberdade, de justiça, para mim, de respeito e de pergunte, é a pressão da sociedade. É a pressão da sociedade com relação à beleza, os postos, os perfeitos, com relação às profissões, carreira, maternidade. Dentro da própria família, dentro do meu próprio negócio, como sócia, vamos dizer assim. Eu sinto que no meio de outras pessoas, especialmente no sexo masculino, eu me sinto assim. É a solidão. Quando penso por isso, eu vejo que a minha é a minha primeira coisa mais importante. É a solidão. Eu tenho que ter que fazer, não é que ter que fazer. Principalmente você é pobre, salariado, e não se liga em questionar. Eu não tenho de nem de ser e dar à noite. Também no calo grito. Não acho segurança. Não grito comigo, não porque com muita sentença. Acho que eu sou medrosa. O que abafa minha voz é quando ouço comentários a respeito de outras mulheres, sempre de algo físico ou da aparência. É quando um colega tenta demonstrar simpatia em uma suposta proximidade, comentando que estou cada vez mais jovem e mais bonita, como se isso fosse um elogio. Na verdade, está em assedião. Quando em milhares públicos, os atendentes se dirigem sempre ao homem que está comigo e não a mim. Entregam a cerveja a ele e o refrigerante a mim. O garante, quando mulher, o que me cala, é a pressão da sociedade. É a pressão da sociedade com relação à beleza, os corpos ditos como perfeitos, com relação à profissão, carreira, maternidade. Ser mulher, são os comentários revestidos de simpatia e elogios que muitas vezes se configuram como assédio, como violência. É a referência sempre ao homem para se referir a coisas relativas a mim. De agora, fazer uma simples pergunta em sala de aula, comparo o meu conteúdo com exemplos de contabilidade. O que me cala é a solidão de um conteúdo. Não a solidão dessa, que a ilustração já não me impõe, é a solidão de um conteúdo. Essa já é uma violência que me agrava a minha voz, é ser uma atividade da vida mental, artística, não só mental, mas cega também. E muitas vezes me tira o sentido de manter a minha voz, ter a minha visibilidade silenciada, Pelo fato de ter essa cobrança da sociedade, de mais precisar, ser uma mulher que me escala, é a pressão da sociedade. É a pressão da sociedade com relação à beleza, os corpos ditos como perfeitos, com relação à profissão, carreira, maternidade. Existe essa pressão do calar, existe essa pressão do silenciar, como é possível uma mãe que tem outro pensado, Quando penso que me cala, me cala porque me deixa escutado, é que não entendem que o viver é político, Principalmente se você é pobre, salariado, e não se dedica em cima, e dizer que o que é nosso lugar, O que me cala, é a solidão, não a solidão, não grita comigo, dessa que a existência já nos entrou, É a solidão, de não ter com quem contar no mundo, cheio de gente. É o golpe violento da injustiça, é aquele que não foi iniciado pela pessoa que o pratica, Mas que tem um lastro histórico imenso, na história da opressão e da desigualdade, Na história que constrói lugares de subordinação, e que tentam nos fixar neles, nos aprisionar eternamente a eles. Toda vez que sou tratada como indigna, de liberdade, de justiça, de respeito e dignidade, Eu me calo.